Hey, Censuradas! Gente, vocês não têm noção do vídeo de hoje. Eu acabei de descobrir essa maravilha e vim correndo gravar pra contar tudo pra vocês e dar tempo de todo mundo assistir. Mas tem que correr, viu? Porque esses filmes só vão ficar disponíveis por cinco dias. Eu conheci o Filos TV da Globosat essa semana e já tô super apaixonada pelo conteúdo deles. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de assistir a histórias reais. Meu Deus, como eu amo! E aí, de repente, me aparece um canal só com histórias reais. Só pode ser brincadeira com a minha cara, né? Mas não, ele existe mesmo. E ainda fica melhor, porque eles estão com uma super campanha que a partir de amanhã... Bota aí na agenda! Amanhã! Eles vão liberar não um, não dez, não cinquenta, mas cem docs gratuitamente pra todo mundo que quiser assistir. Que bom que eu não tenho absolutamente nada pra fazer esse fim de semana. Gente, tem documentários pra todos os gostos, viu? Se você é amante da cultura pop, tem filmes sobre artistas que a gente ama, sobre causas que a gente apoia, sobre personalidades importantes pra história... Tem também grandes sucessos de crítica e público... E pros estudiosos de plantão, tem bastante conteúdo cult. Então, assim, pensa aí em um tema na sua cabeça. Tem no Filos. Agora pensa em outro. Tem também. Tem uma seção de arte e música, uma de povos e cultura, outra de ciência e pensamento, além de vários especiais incríveis. Desde ontem eu tô pulsando tudo e agora chegou a sua vez. De 10 a 14 de maio, é só você acessar o site do Filos e assistir ao conteúdo de sua preferência no melhor canal de documentários. Você não vai querer perder essa oportunidade, né? São 100 filmes gratuitos. Eu já tenho aqui em minhas mãos a lista completa de filmes que serão liberados amanhã. Mas... Eu vou deixar vocês descobrirem na surpresa mesmo, porque nada melhor do que uma boa surpresa, né? Então já coloquem aí o despertador no celular e se preparem pra maratonar tudo dessa sexta até terça que vem. E depois voltem aqui no vídeo pra me contar nos comentários a quantos filmes vocês conseguiram assistir. Depois dessa data, se você curtiu o canal e quiser continuar aproveitando, basta fazer uma assinatura por apenas R$ 9,90 por mês durante um ano. E você vai poder assistir a tudo que quiser, na hora que quiser e da forma que preferir. E além desse conteúdo on demand, que tem esse formato de streaming que deixa a gente louca e sem vida, eles têm também uma programação especial pra cada dia da semana. Vocês podem acessar o Filos também através do seu smartphone pelo aplicativo deles. O que faz toda a diferença quando você tá fora de casa, né? Seja naquele trânsito de todo dia ou no intervalo do horário de almoço. Então o Filos funciona tanto por computador como por tablet e smartphone. É só você decidir a sua plataforma preferida. Outra coisa boa é que no Filos você pode fazer uma listinha com todos os títulos que você ainda quer assistir. Assim você não vai esquecer de nenhum e dá pra ir assistindo aos poucos, com calma. Bom, essa foi a super dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição os links tanto do site do Filos TV como dos aplicativos na Google Play e na Apple Store, tá bom? Deixem o like se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui no Censuradas nós temos três vídeos novos toda semana. Além disso, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades e participar ativamente do canal, me segue no Instagram que tá aqui na tela e fica de olho nos stories, hein? Se puder, se inscreve também no meu outro canal que é o Vic Fecniatiz. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho